Esse é o mais silencioso que eu já vi Muito silencioso Faz barulho nenhum O único barulho que eu tô ouvindo aqui em casa é o do forno Só carreguei ele por 5 minutos pra ver qual é Rapaz de fuder Vai ficar carregando aqui hoje a noite Amanhã eu vou passar ele com Botar um produto de limpeza Ali tem uma mancha Ele passou por cima mas não Não tirou Eu não sei se ele é mais ligeiro Quando ele tá carregado inteiro Porque ele precisa carregar a primeira vez 16 horas Já se pegou Pera, tudo bem Eu não tô usando o pano original Eu só peguei um pano qualquer que eu tinha aqui Eu não tô usando o pano original Eu não tô usando o pano original Eu não tô usando o pano original